Olá, eu sou o Diego Gimenez e esse aqui é o Veja Mercado, onde eu trago para você as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolso e de tudo que pode mexer com o seu bolso. O Ministério da Economia projeta que as contas públicas do país vão registrar um superávit primário pela primeira vez desde 2014. Antes a previsão era de um déficit de R$ 59 bilhões, mas agora o Tesouro projeta terminar o ano com um saldo de R$ 13 bilhões nas contas do país. Isso sem contar, claro, com as despesas relacionadas à dívida pública. Essa virada para o positivo é provocada sobretudo por uma revisão de quase R$ 100 bilhões nas receitas do país este ano. Importante lembrar que o governo enviou ofícios às estatais pedindo antecipação do pagamento de dividendos. Só a Petrobras sozinha distribuiu quase R$ 140 bilhões aos seus acionistas nos dois primeiros trimestres do ano. De qualquer forma, a palavra superávit soou como música no mercado financeiro. O índice Bovespa fechou de inforte alta de 2% aos 114 mil pontos. Já o dólar comercial fechou em queda de 1%, aos R$ 5,11. Para 2023, o Tesouro anunciou um bloqueio de R$ 2,5 bilhões em verbas de ministérios que ainda não foram revelados para o cumprimento do teto de gastos. A projeção para o próximo ano ainda é de um déficit de quase R$ 70 bilhões nas contas do país. Para acessar as outras notícias do mercado financeiro, você já sabe o caminho. É só entrar lá no Radar Econômico e ficar por dentro de tudo. Assistiu o nosso programa no YouTube ou nas redes sociais de Veja e gostou? Então eu peço, por favor, que você nos coloque aí na sua rotina. Nós temos edições novas de segunda a sexta-feira, sempre no fim da tarde e logo depois do fechamento do mercado. Amanhã tem mais e eu te espero aqui. Até lá!